Vou cantar pra vocês uma música que talvez seja o maior sucesso da minha carreira, que eu compus com Fausto Fawcett e Laufer. Esses dois compositores também são dessa música que eu acabei de cantar, que tá no CD Amor Geral, chamada Double Love, Amor em Dose Dupla. E eu tenho um orgulho enorme dessa música Rio 40 Graus, eu acho que é uma música que a gente compôs em 92, ou seja, no ano que vem ela vai fazer 30 anos. E é uma música muito, muito atual, né? Se vocês mais uma vez prestarem atenção na letra, vocês vão ver que é a cara do Rio de Janeiro. Eu só não consegui incluir a milícia, porque naquela época não tinha, tá? Mas finge que tem, tá? Rio 40 Graus Cidade maravilha, fogatória, da beleza e do caos Rio 40 Graus Cidade maravilha, fogatória, da beleza e do caos Rio 40 Graus Fogatória, da beleza e do caos É a capital do sangue quente do Brasil Capital do sangue quente do melhor e do pior do Brasil É a capital do sangue quente do Brasil É a capital do sangue quente do melhor e do pior do Brasil Cidade sangue quente, maravilha, do cães O Rio é uma cidade de cidades misturadas O Rio é uma cidade de cidades como faz Com o tempo misturados como faz Pararam, serraqueiros, ocultando comandantes aí Bolo, 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 bolo E o nome dos filhinhos, na cidade sanguínte, é Maravilha, botanjo, a minha gente vai beber 1.040 graus, cidade maravilha, do católico, da beleza e do caos 1.040 graus, cidade maravilha, do católico, da beleza e do caos 1.040 graus, do católico, da beleza e do caos E quem é dono desse pedro, quem é dono dessa rua, de quem é esse edifício E quem é esse lugar, quem é dono desse pedro, quem é dono dessa rua, de quem é esse edifício De quem é esse lugar, meu, esse lugar é nosso, esse lugar Eu quero meu prachá, sou carioca, brasileiro e vascaína O caminho de terminar é assaltado, liberando o cachorro, doente e atropelar Na xincha das esquinas de uma tumba violenta, escovando a de sábio e a pinça Na xincha das esquinas de uma tumba de cerveja, escovando o choque de mão algodão Cachorrada doentia, cachorrada doentia, cachorrada doentia, madureira e a churrada doentia, divaneiro e a churrada doentia, vacina e a churrada doentia E o 40 graus, cidade maravilha, purgatória, da beleza e do caos. E o 40 graus, cidade maravilha, purgatória, da beleza e do caos. E o 40 graus, cidade maravilha, purgatória, da beleza e do caos. E o 40 graus, cidade maravilha, purgatória, da beleza e do caos. E o 40 graus, o 40 graus, pra cima da vida, purgatória, da beleza e do caos. E o 40 graus, cidade maravilha, purgatória, da beleza e do caos. E o 40 graus. E o 40 graus, cidade maravilha, purgatória, da beleza e do caos.